Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de regras anuais, um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Os atletas que comemoraram cedo demais, nunca celebre antes da hora, as vergonhas nos esportes. Lá no canal do Fala de Tudo é um vídeo novo dele, bora assistir naquele mesmo, esqueci pra vocês verem minhas reações nesse vídeo aí. E, bom, eu não lembro de alguma situação, de repente já vimos, esqueci de um cara que comemorou, mas se deu mal porque comemorou na hora errada. Então bora ver se essas situações aí, se compilado, né, que ele tirou aí naquele mesmo esquema de sempre, é aqui naquele mesmo esquema de sempre, é isso aí, bora, naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Então vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ative o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai que delícia! Eita, a poderosa Alexx aqui, pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com um tubarão e passar uma vergonha! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, e depois da vinheta, valeu! Uma das coisas mais vergonhosas que pode acontecer nos esportes é a pessoa celebrar antes da hora. Afinal, comemorar antes da hora é o mesmo que ejacular ainda de cueco, ou se limpar antes de cagar. É uma coisa que não se deve fazer. Nesse vídeo veremos as pessoas que comemoraram antes da hora e se lascaram. Vamos começar numa competição chamada Iron Man. É uma imensa corrida onde centenas de pessoas participam. Tem natação, bicicleta e no final, corrida a pé. Eu já morri afogado na primeira marola no mar. E após mais de treze horas e meia de corrida, ela finalmente chega ao fim e acontece isso. Ah! O imbecil perdeu a corrida antes de passar por ele e ainda recebe medalha. Meu... Que idiota! Ainda quebrou a perna para deixar de ser burro. Caraca! A pessoa comemorar antes da linha de chegada. Ah! Mas então, de repente... Ele não contava com o cara chegando nele por trás. Ficou estranho. Foi? Deu um mole pro negão? Já era, pô. Estranho, estranho, estranho. A surpresa dele é a melhor. Agora tá aí chorando as pitangas. Imbecil. Muito imbecil. Ai, ai, ai. Esse cara que estava em primeiro disparado largou tudo para comemorar a vitória. Só que o Asni esqueceu que tinha ainda mais uma volta. Que coisa. Oh, não. Ele pensa que ele ganhou. Não, não, não. Não. É mais doido que uma porta. Ah, imbecil. Não. É um lapo de corrida para ir. E ele pensa que ele ganhou o título do mundo. Mas ele não vai desistir assim tão fácil. Ah. Oh. Oh. É, não deu. Lutou como um leão, mas morreu como um viado. Olha em sua cara de burro que ele ficou. Caramba, bem feio. Deve chorar no banheiro até hoje. Mas ele não foi o único. Nossa, mano. Depois de ultrapassar e abrir vantagem, a arrogância do cara falou mais alto e o fez lagar o guidão para fazer pose de vitória a metros da linha de chegada. Ele pensou que já estava... Mano. Ah. Nossa. Que engraçado. Parece o Messi. Na final de corrida de patins, o colombiano Silas Fernandes na reta final começou a mandar beijo para as amantes penhantes da linha de chegada. Lógico que o Silas se lascou. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Rapaz, deixa pra comemorar depois que você passar da linha de chegada, mano. Caraca, as senhoras são muito retardadas. Putz, cara. Essa foi de arrebentar as hemorróidas. Caraca, o cara aproveita a oportunidade, né? Ih, rapaz. Agora saindo das corridas para a porrada. Esse lutador aqui estava se achando muito. Toda hora zombando do adversário. Ah, essa daí eu vi. Então... Sempre que Daba abaixava nele o espírito do Michael Jackson. Fazendo essas dancinhas ridículas. Au! Mas as dancinhas dele não durou muito tempo. Tá tomara-lhe uma. Ah. Uh, Joe com um high kick. Ah. 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 Bem feito. Não. Esse vídeo já ouvi. Esse eu ouvi. A cabeça mais linchada que aquela mulher de boca de sapo Boa em frente das plásticas Aonde será que esse cara tava com a cabeça? Nossa E o futebol também tem seus momentos de vergonha O GQ gosta, partiu Esse time da África fez um gol e se empolgaram na comemoração O cara ficou felizão dando campalhota no ar Parecia que eles tinham ganhado algum talão de ticket e refeição Até o goleiro enlouquecido foi comemorar Só que todos os burros passaram para o lado deles no campo Permitindo que o time adversário cheio de fome Pudesse recomeçar o jogo mesmo sem ninguém estar posicionado Ih rapaz Que coisa triste Caraca, que merda Essa foi na grande final feminina de motocross Faltando apenas uma curva para vencer e ganhar a medalha de ouro Essa rapariga resolveu comemorar durante o último salto E caiu com as tetas no chão E caiu com as tetas no chão Caraca, que merda Tô falando, deixa pra comemorar quando chegar na linha de chegada Passou da linha de chegada comemora Bateu uma bronha no ar e caiu de boca Agora tá aí chorando borrando a maquiagem Que derrota E pra finalizar Essa aconteceu na final feminina de snowboard Foi uma corrida muito estranha As mulheres pareciam um bando de aleijadas Todas caindo igual bosta na neve Parecia um sassis pererês tentando andar de patinete Que isso Incluindo a boca aberta que na reta final foi meter uma manobra para se exibir E caiu de bunda perdendo a corrida Ai, ai, ai Já era É isso aí, vai ter que fazer igual a outra Só comemorando depois que passou da linha de chegada Caraca Que derrota, mano Nossa, bicho Que merda Caraca, que merda Já pensou você Tá com a vitória na tua mão O troféu já tava quase fazendo assim Já tá chegando na minha mão Aí você vai Passou, foi pro outro Que merda Mano, que derrota, bicho Que derrota Caraca Bom, esses aí O único que eu lembro que eu vi Foi da luta Do cara tomar um chutão na cara Essa luta eu acho que eu cheguei a ver Num dia Caraca, achei muito ridículo aquele cara Pô, o Negão Versilando caramba Enfim Gente, eu vou ficando por aqui O link do vídeo do Fala de Tudo Estará na descrição Bora ajudar o cara lá Quero deixar meu agradecimento também Para os membros do canal Que tem me ajudado para um caramba Aí no canal Aqui dando ânimo E não só eles Mas vocês também Que estão aí no canal Fazendo a minha alegria Assim também como eu tento fazer a alegria De vocês, tá Então gente, muito obrigado Por estarem me ajudando aí Desse jeito, tá bom Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Do Agente Negão Até a próxima E valeu E valeu